Olá, boa tarde pra você! Está no ar a parecida Interessa ao Brasil com as últimas notícias do que acontece na Igreja, no Brasil e na Igreja de todo o mundo. Seja bem-vindo à edição de hoje. Agora você fica bem informado com as notícias das Pontifícias Obras Missionárias com o nosso parceiro Fabrício Preto. Olá, Eduardo! Muito boa tarde! Nós estamos em Porto Rico acompanhando o 6º Congresso Americano Missionário aqui na cidade de Ponce. Hoje nós estamos aqui na Universidade Católica onde acontece o encontro reunindo missionários e missionárias de todos os países da América. Nesses dias o tema a ser discutido é América com a Força do Espírito, Testemunhas de Cristo. O encontro iniciou ontem na terça-feira e se estende até o próximo domingo com diversas atividades, conferências, palestras e também atividades missionárias aqui na cidade de Ponce. Nós conversamos com Dom Maurício Jardim que é o presidente da Comissão para a Ação Missionária da CNBB. É uma experiência única de diversidade de tantos países, culturas seguindo a mesma missão que é a missão de Deus todos nós aqui participando, cooperando, colaborando com esta única missão de Deus. E nós brasileiros temos a expectativa que aqui se anuncie também como o Brasil sede do Cancete. Amém! Com a Força do Espírito, Testemunhas de Cristo! Nós voltamos na próxima semana com muito mais novidades sobre o Cancês que encerra neste próximo domingo. Até mais! Até mais, Fabrício. Muito obrigado pelas informações. A Pastoral Afro da Arquidiocese de Aparecida convida você para a celebração de hoje, Dia da Consciência Negra, na Igreja Matriz de São Benedito e Aparecida. Será um momento de celebração sobre a importância da cultura afro-brasileira da igualdade e da fé. A Diocese de Caicó, no Rio Grande do Norte, completa 85 anos no próximo dia 25 de novembro. As celebrações ocorrem na Catedral de Santana. Veja só! Sob a proteção de Santana, Mãe da Imaculada Virgem Maria, a Diocese de Caicó convida para as comemorações alusivas aos 85 anos da criação da Diocese de Caicó, com a solene celebração da Santa Missa, presidida por Dom João Santos Cardoso, arcebispo metropolitano de Natal. Na Catedral de Santana de Caicó, no dia 25 de novembro de 2024, às 19h. Morreu aos 84 anos Dom José Luiz Ascona Hermoso, bispo emérito da Prelasia do Marajó, no Pará. Dom Ascona fez história no Serviço da Defesa pelos Direitos Humanos. Ele tratava desde junho um câncer no pâncreas e estava internado na capital, Belém. Agora vamos ao nosso Giro Redentorista. A Província Redentorista de Brasília anuncia a ordenação presbiteral do Diácono Eurípides da Silva Júnior, que vai acontecer na Igreja Matriz do Divino Pai Eterno, em Trinade, no estado de Goiás, às 7 da noite, no próximo sábado, dia 23. A gente deseja por aqui um abençoado sacerdócio ao Diácono. Você sabia que o despertar para a vocação pode ser incentivado? Conheça agora uma história que pode inspirar a você que sonha em ser um missionário redentorista, mas ainda pode estar em dúvida. A Congregação do Santíssimo Redentor dos Missionários Redentoristas foi fundada por Santo Afonso Maria de Ligório em 1732, na Itália, e tem a missão de proclamar a boa nova do Evangelho aos pobres e abandonados. Os redentoristas vivem e trabalham em comunidade, e para realizar a missão, estes homens devem ser fortes na fé, alegres na esperança, inflamados no zelo, sempre dados à oração e disponíveis para o trabalho missionário. Um fato curioso é que muitos missionários redentoristas que exercem o serviço sacerdotal ou como irmãos na congregação foram convidados por outros a se juntar. É o caso do padre Eduardo Catalfo, reitor do Santuário Nacional, convidado ao sacerdócio pelo padre Alberto Pascouto, e que agora também convida o seminarista Júlio a fazer essa experiência de vocação. Eles falam com bom humor do fato. Trabalhando na pastoral vocacional, tive a alegria de ir a São Carlos, em 1984, e encontrar um jovenzinho com vontade de ser padre. Convidei, ele veio. Depois, o que aconteceu? Ele fica padre e chama outro, o Júlio. Então, eu sou avô dele e pai dele. O chamado, ele vem de Deus. O chamado não é do padre Alberto, o chamado não é do padre Eduardo, o chamado é sempre de Deus. É Deus que nos chama. A gente convida, a gente reúne aqueles que se dispõem, de fato, a servir o Evangelho como redentoristas. E eu me lembro bem quando o padre Alberto Pascouto esteve ali na casa da minha família, na casa dos meus pais, já há quase 40 anos. Mas eu me lembro muito bem também que a família do Júlio esteve aqui no Santuário de Aparecida. e nunca é demais convidar vocês, jovens, que nos acompanham sempre na amizade, na oração, acessem a 12.com barra vocacional e venham ser redentoristas, venham viver a alegria aqui bem pertinho da casa da mãe Aparecida. Na verdade, eu fui meio teimoso, né, com o padre. Eu não quis aceitar o convite, não. Mas o padre insistiu, eu fiz o acompanhamento vocacional, né, e graças a Deus estou aqui quase completando um ano já de seminário. Uma das mais tradicionais festas religiosas de Pernambuco completa 120 anos. Em Recife, a Imaculada Conceição do Morro será celebrada e por isso a gente conversa agora com o padre Emerson Boge, missionário redentorista, reitor do Santuário do Morro da Conceição. Padre, seja muito bem-vindo ao Aparecido Interessa ao Brasil e já inicio te perguntando como é celebrar aí a maior festa religiosa de Pernambuco. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Aparecida. A responsabilidade é muito grande, né, diante do que a festa do Morro da Conceição, ela se propõe ser aqui no estado de Pernambuco e a nível de Brasil também podemos dizer assim, a maior festa religiosa aqui na nossa região e isso vai cada vez mais aumentando a proporção dessa festa e todos nós somos convidados como missionário redentorista que eu não sou sozinho aqui no Santuário, temos outros dois confrades. A partir dessa experiência missionária, nós vamos dando a nossa contribuição e tornando essa festa um pouquinho mais conhecida daquilo que ela já é nesses 120 anos de existência aqui no Morro da Conceição em Recife. Padre, o que nos ensina, né, o tema 120 anos de peregrinação e esperança com a Imaculada Conceição do Morro? Esse tema já está relacionado ao jubileu proposto pelo Santo Padre e Papa Francisco, né, nós somos peregrinos da esperança e é nessa peregrinação, é nesses 120 anos que nós também queremos já vivenciar a temática do jubileu do próximo ano, 2025, né, então, a esperança é que ela que tem nos motivado, essa esperança em Deus por intermédio da Imaculada Conceição do Morro, ela que vai confirmando a nossa missão e a nossa vocação cristã, então, o tema desse ano já faz uma alusão já a esse grande jubileu que a Igreja Católica estará vivenciando a partir de dezembro deste ano de 2024 até o próximo ano. Padre, esse ano serão dois finais de semana de festividades, né, e o que é que o fiel, devoto de Nossa Senhora da Conceição pode esperar aí nessa programação bonita desse ano? Então, a festa tem dois finais de semana e os finais de semana certamente, no sábado e no domingo a programação, ela tem um pouquinho mais de atividade, celebrações de Santa Missa, confissões, né, acolhimento aos devotos e a festa desse ano, Eduardo, ela vai concluir no domingo, que é o dia 8 de dezembro, então, certamente, o público vai aumentar, né, os devotos que não podem vir durante a semana vão vir aqui ao Morro da Conceição participar da tradicional procissão e coroando a festa à noite com a celebração com o nosso serbispo Dom Paulo aqui da Arquidiocese de Olinda e Recife. Então, temos dois finais de semana que certamente o número de devotos vão duplicar, mas nós estamos preparando uma festa muito bonita para quem vier aqui ao Morro da Conceição saia daqui um pouquinho mais fortalecido na esperança e na fé. Padre, agora, antes de encerrar o nosso programa, faça um convite especial aí a todo o povo do Recife e também os turistas, milhares de turistas que vão até Recife para que possam acompanhar e prestigiar a festa. É, justamente, nós queremos convidar todos vocês que estão daqui da região do Recife, você que não conhece ainda a festa do Morro da Conceição, você está convidado a vir ao Recife participar da festa que está sendo preparada, já está toda pronta, com muito carinho, com muita dedicação, muitos elos, são mais de 900 voluntários que estão preparando essa festa para que ela aconteça da melhor forma possível e que ela, de fato, deixe essa marca dos 120 anos como é a proposta desse ano. Então, você que é devoto à Nossa Senhora da Conceição, não deixe de vir ao Morro. Venha, suba ao Morro da Conceição nesse lugar mais alto da cidade do Recife e vamos juntos celebrar a Imaculada da Conceição porque somos peregrinos da esperança. Maravilha, Padre. Muito obrigado pela sua participação aqui no Aparecido Interesse ao Brasil. Desejo uma festa bonita e sei que vai ser uma festa histórica mesmo para celebrar esses 120 anos. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço a você, Eduardo, e toda a TV Aparecida por esse espaço concedido a todos nós para falar um pouquinho mais da nossa experiência de fé aqui na Imaculada Conceição do Morro em Recife. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém, amém. a gente que agradece. A edição de hoje fica por aqui. Às 18 horas a gente reza a Santa Missa na Basílica Histórica e você acompanha, claro, com seu livrinho Deus Conosco. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.